Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, eu ainda estou de caixa e copo, porque eu acabei de sair, fui na feira, voltei, entendeu? Nem tirei ainda, porque tá muito frio, que hoje tá menos dois. Gente, eu fui na feira comprar um quilo de carne. Me falar, leva, vai no final da feira, compra, porque é muito mais barato, vai compensar muito mais. Eu não acreditei. Então, resolvi ir hoje. Gente, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei com 10,70 euros. Eu não transformo em real, como eu sempre falo, porque eu vivo no euro. É como se eu vivesse no Brasil, no real. Então, seria sempre 10,70. Eu espero que vocês gostem, gente. Já vai deixando seu like, se inscrevendo. Pra você que chegou agora, seja bem-vindo, que Deus te abençoe grandemente, tá bom? Então, gente, me fala aí. Valeu ou não valeu a pena? Ir na feira com 10,70. Pessoal, olha isso. Eu não sei como é que vai ser o vídeo, se vai ser escuro, mas é porque aqui tá um pouquinho escuro, porque estão reformando o prédio. Então, é inútil acender, abrir a janela, porque tá tudo escuro. Gente, olha, eu comprei um repolho. Olha o tamanho desse repolho, gente. Olha o tamanho. Eu amo repolho. Dois brócolis. Eu sou a louca dos brócolis, gente. Eu amo brócolis. Dois quilos de laranja. Olha que laranja mais linda. Bem docinha essa laranja. Paguei um e cinquenta. Dois quilos. Aqui eu comprei, olha. São quantas fatias? São seis fatias de filé. Contra filé. Olha que carne mais linda, gente. Olha. Super macia. Deliciosa. Eu paguei em seis fatias, quatro euros e vinte e sete centavos. Tem lógica? Olha aqui. Seis, sete fatias também de lombo. Sete fatias de lombinho, gente. Olha que maravilha, olha. Que lombo mais lindo, olha. Rosinha. E aí? O que vocês acharam? Gente, eu gastei dez euros e setenta centavos. Eu fui com onze euros e ainda voltei com trinta centavos. E aí? O que vocês acharam? Me fala nos comentários, hein? Espero que vocês tenham gostado das comprinhas, gente. Se vocês gostam de vídeo assim, é só me avisar que eu faço mais. Tá bom? Um beijo pra vocês e fique com Deus.